E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, 12 em clubes UFC galera E bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver quanto a 777 já investiu para montar esse elenco do Vasco Sim, esse elenco do Vasco que é muito criticado pelos torcedores, por comentaristas da mídia tradicional Vamos ver, vamos ver o quanto eles já gastaram para fazer cada contratação desde que chegaram no Vasco E quanto dá esse valor todo somado, beleza? Deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, de Whatsapp Para chegar ao maior número de torcedores possíveis, eu conto com seu apoio, eu conto com seu compartilhamento Para todos os vascanos poderem ver quanto já foi investido nesse time do Vasco Para montar o atual elenco que o Cruz Maltino tem hoje, para disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro Show! E vai fazer sua aposta nos jogos desse meio de semana Hoje temos aí simplesmente Botafogo vs Boa Vista, jogo da final da Taça Rio No final de semana vamos ter jogo do Palmeiras, já vamos ter jogo do Flamengo Vamos ter muito jogo aí para você apostar, fazer aquela grana, aposta pela PagBet No primeiro link do comentário fixado Na PagBet tu recebe o valor que tu ganha na aposta sem não complicação Tu tem suporte humanizado 24 horas todos os dias e na PagBet se tu tá pago, não tem erro Show! Bora para o vídeo Todo o dinheiro investido pela 777 no Vasco desde 2023 até essa janela de 2024 Bom, foram investidos ali no geral 230 milhões de reais É um dinheiro que dá sim para você montar um elenco competitivo Talvez não para você ser campeão já assim de cara Mas dá sim para você contratar jogadores para você ter um time forte Um elenco de fato competitivo na Série A do Campeonato Brasileiro Eu acho que todos os vascaínos concordam com isso 230 milhões é bastante dinheiro, cara Muitos times aqui no futebol brasileiro, eu diria que a maioria dos times no futebol brasileiro Não investiram isso e muitas das vezes terminam até na frente do Vasco no Brasileirão Vamos ver nesse ano, vamos ver nessa temporada Bom, a primeira contratação do Vasco ali de fato com a 777 foi o Pedro Raul O Vasco pagou 10,4 milhões de reais Pedro Raul que hoje já nem está mais no Vasco foi vendido A segunda contratação feita pela 777 na época ainda do Paulo Brax foi o Léo 16 milhões o Vasco comprou o Léo do São Paulo A terceira contratação do Vasco também, ainda no período ali que o Paulo Brax era o diretor do clube 16,5 milhões de reais Lucas Piton, dentre todos esses três que eu citei até o momento É o jogador que o Vasco investiu melhor Foi uma contratação que de fato apresentou dentro de campo um bom futebol A quarta contratação foi outro lateral, o lateral direito Que em tese também estava chegando na época para ser titular Ele ainda está hoje no Vasco, que é o Puma Rodrigues O Vasco pagou 10 milhões de reais no Puma Chegou com status de titular, mas até hoje não conseguiu provar que merece vestir a camisa do Vasco Mais uma contratação que o Vasco fez foi o Jair O Vasco pagou 13,2 milhões de reais no Jair Mais um jogador que na época chegava para ser titular no Vasco Tem até qualidade técnica para ser titular Tem qualidade técnica para ser um jogador importante no Vasco Mas está machucado no atual momento, está fazendo bastante falta Outra contratação que o Vasco fez, esse que já não está mais no Vasco atualmente É o Luca Orediano, o Vasco pagou 15,8 milhões de reais pela contratação desse atleta Na época o Orediano também chegou muito badalado, chegou com status de titular Todos achavam que ele seria um grande jogador com a camisa do Vasco Bom, digamos que ele até fez alguns bons jogos Mas na maior parte do tempo não conseguiu apresentar nem 1% do futebol que se esperava dele Com a camisa do Cruz Maltino Então a gente consegue perceber o que? Muitas contratações que o Vasco fez, que o Vasco pagou caro De jogadores que poderiam, né, vislumbravam, chegavam para ser titulares Não conseguiram desempenhar dentro de campo Léo Jardim, dinheiro muito bem gasto pelo Vasco 13,9 milhões de reais Muito, muito bem gasto esse dinheiro aí Léo Jardim inclusive hoje é goleiro de seleção brasileira Tá representando o Vasco, vestindo a amarelinha Manuel Capasso, o Vasco na época pagou 7,8 milhões de reais Esse já não está mais nem no Vasco Está jogando no Olímpia Matheus Cocão ou Matheus Carvalho Essa aí foi uma contratação que o Vasco fez baratinha Que tá até valendo a pena, né, 2 milhões de reais o Vasco pagou Jogador que vem desempenhando um bom papel dentro de campo Vem sendo importante, o mais barato entre todos aí Até o momento que o Vasco contratou Paulinho, né, Paulinho, Paulinho Paula Que chegou na época, muito bom jogador 6,5 milhões de reais Foi até barato pro que ele joga Paulinho é muito bom jogador Infelizmente está lesionado e está fazendo uma falta absurda O Vasco pagou barato pelo futebol que o Paulinho tem Pablo Verrete, o Vasco pagou 5,4 milhões de reais Já valeu a pena pelos gols que ele fez Bom centro-avante Gosto do Verrete Acho assim, um valor ok Até porque é um jogador que já tem uma idade avançada, né O Verrete Então, não teria como ele valer tanto Agora, o João Vitor O Vasco pagou 32 milhões de reais Chegou recentemente Fez alguns bons jogos Em outros jogos não foi tão bem Tomara que no Campeonato Brasileiro Seja um dos melhores zagueiros do Brasileirão Chegou a preço de ouro, né, cara O preço que o Vasco pagou no João Vitor Era pra ele jogar muita bola no Campeonato Brasileiro 32 milhões de reais Inclusive, na época Vários times queriam o João Vitor O Vasco bateu no peito e falou Eu vou pagar Pagou e contratou o atleta Então, ele tem essa responsabilidade Foi a contratação mais cara da história do Vasco O João Vitor Até o momento O Vasco também pagou 26,7 milhões de reais no Adson Rapaziada Adson é mais um jogador que tem uma responsabilidade Absurda no Vasco Primeiro de substituir o Gabriel Pé Que é essa temporada Que era talvez O principal jogador ali do Vasco Na reta final da temporada passada Por tudo que ele vinha fazendo no Vasco As oportunidades de gol que ele criava E agora o Adson tem essa responsabilidade E chegou também a peso de ouro, né, cara Jogador muito, muito caro Outro jogador que chegou a peso de ouro Essas já são contratações, né, feitas pelo Alexandre Matos A partir do João Vitor Todas essas o Vasco pagou caro Juan Esforza 24,8 milhões de reais O Vasco pagou no Esforza Não foi nada, nada, nada barato É mais um jogador que chega a peso de ouro E que chegou com o papel de ser Essa camisa 5 titular do Vasco A gente percebe aqui um padrão Que o Vasco não gosta de contratar muitos jogadores Mais velhos O Vasco gosta de contratar jogadores Entre 20 a 28 anos de idade Claro, o Verrete é uma exceção Dentre esses daqui que foram contratados Mas nos demais são todos jogadores Nessa faixa etária de idade Clayton Silva Recentemente contratado Fez apenas 2 jogos com a camisa do Vasco 18,8 milhões de reais Também tem que desempenhar um bom papel dentro de campo Porque chegou caro Chegou caro Paulo Henrique O Vasco também comprou ele 4,8 milhões de reais Robert Rojas O Vasco também Pagou 3,2 milhões de reais Aí são alguns valores que você vê aqui Somando, né, de jogadores que o Vasco poderia ter Juntado esse dinheiro e ter contratado Um atleta melhor pra posição, né Pra lateral direita Pô, imagina-se o Vasco Juntos 10 milhões do Puma Os 3,2 milhões do Robert Rojas E os 4,8 milhões Do Paulo Henrique Pra investir só em um lateral direito Tinha contratado um lateral direito Muito, muito top Que chegaria de fato pra ser titular Minha opinião E aí as outras contratações Essas as mais baratas Galdami 1,3 milhões Tava lá no Genoa Que é um clube da 777 Então praticamente Só trocou ali De clube, né Na empresa E o Praché De 1,3 milhões De reais Cara, essas foram as contratações Isso foi quanto a 777 investiu no Vasco Eles já conseguiram arrecadar também Mais de 200 milhões de reais Com vendas de atletas do Vasco Então Tá meio que no 0x0, né Eles investiram Mas recuperaram Digamos que foi o próprio Vasco Que gerou esse dinheiro Claro, tem os custos De folha salarial O Vasco não tem uma folha salarial Nada barata É uma folha salarial Cara de ser mantida Apesar de você pensar Nossa, o elenco do Vasco Não é tão bom Mas o elenco do Vasco Foi caro Pra você contratar esses jogadores E é caro pra você Manterem folha salarial Folha salarial do Vasco Tá longe de ser uma das mais baratas Do futebol brasileiro Tá entre as mais caras Diga-se de passagem Mas comenta aí embaixo A opinião de vocês Quais desses jogadores Vocês acham Que valeu a pena o investimento Quais vocês acham Que pode valer o investimento Nessa temporada E quais você acha Que o Vasco rascou o dinheiro Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje Abração do Francesco É nóis e Fui!